Música Nossa, tudo bem pessoal? Chegamos agora a um ponto importante que é como lidar com a nossa saúde do ponto de vista de um mundo que eu coloquei aqui como hiper, hyper, eletronical um ultra uso do nosso sistema nervoso para lidar com ambientes como, por exemplo o que você está assistindo agora pelo Youtube e como regenerar o nosso sistema nervoso então, a tendência é que cada vez mais as gerações acreditem ser normal serem ciborgues eu estava vendo um, digamos assim um vídeo no Youtube para fazer essa série sobre a questão de que é sobre o que nós chamamos de extended reality que nós chamamos de XR que junta tanto as coisas que você põe óculos na cara que é o AR, augmented reality quanto que o VR, que é o virtual reality são todas as formas de você se relacionar com o mundo através dos elétrons e que isso saia de um lugar que a gente chama de eletrônico para real por exemplo, quando você está no cinema 3D e você põe aquele óculosinho aquilo é uma forma de realidade aumentada AR, né? O RA em português quando você está em um lugar e você cria de alguma forma um display de alguma coisa que por elétrons ele forma um prédio em vez de você ver uma maquete você vê uma, digamos assim, uma maquete de elétrons isso é uma realidade virtual essas duas coisas são chamadas de realidades estendidas, né? estou traduzindo para português e cada vez mais principalmente depois desse momento 2020 poderíamos chamar de guinada essas ferramentas vão se, digamos assim se jogar um pouco mais para fora do mundo dos nerds uma das coisas que eu estava vendo era um canal no YouTube chamado Tecnonerd essas coisas vão começar a ser um pouco mais cotidianas para a gente de forma que, por exemplo daqui a pouco Japão e etc esses mundos assim onde a tecnologia é socialmente implantada antes as pessoas vão começar já a ter, sei lá aula de culinária com cada um em casa tendo um óculos e todo mundo fazendo essa aula de culinária digamos assim pelo Zoom 5.0, né? que, digamos assim a gente começou essa série hoje do Home Office falando da internet 4.0 mas, de fato, de fato do ponto de vista tecnológico isso já está ultrapassado e o ponto todo é que daqui para frente nos próximos 2 anos 5 anos 10 anos cada vez mais vai ser a normose de ficar o tempo todo diante de tela celular e isso vai causar um monte de problema de saúde já causa tem toda essa história do 5G agora outro dia Arata não estava contando num vídeo que ela viu de que foram quantos celulares que botaram para afetar foi só um aí o que? um círculo de bombril em volta um círculo de bombril em volta do celular um bombril e aí botou o celular dessa tecnologia que ainda no Brasil não tem tanto que é o 5G e aí quando tocou o bombril foi o que? pegou fogo? pegou fogo não estou te dizendo que isso toda tecnologia necessariamente 5G é um problema mas assim lá na Holanda já derrubaram umas torres existem questionamentos em relação a quanto que o nosso corpo humano pode ser ciborgizado por essa quantidade de elétron e as pessoas defendendo isso do ponto de vista a tecnologia vai resolver o mundo sempre tem essa bandeira e outras pessoas falando é, talvez isso cause problemas de saúde que nem por exemplo essa história de ficar usando bluetooth o tempo todo isso daí cozinha o cérebro isso daqui que a gente chama de celular deveria ser mais chamado de computador ou bateria do que de celular por exemplo lá na Índia eu vi com muita frequência as pessoas botando não acho que seja só na Índia botando celular assim no na camisa que foi feito pra botar caneta e as pessoas ficam um tempão com o celular assim nessa parte do bolso e cara isso do ponto de vista de saúde é uma coisa pelo menos muito arriscada ou seja cada vez mais essa nossa hiper exposição a mídias eletrônicas seja por mídias sociais seja porque tá trabalhando tende a ser alcançar um novo patamar sabe quando a gente falava assim nossa eu ficava muito tempo na internet quando eu usava isso no PC aí depois apareceu o smartphone e você falou é realmente aquilo não era nada pela quantidade de tempo que hoje em dia fica no Instagram Facebook etc antigamente você entrava no Orkut e quando você ficava muito tempo sei lá era uma hora duas horas já era um negócio assim cara duas horas no Orkut o que você faz duas horas no Orkut eu nunca fiquei agora é tipo no Facebook a galera fica no vídeo infinito porque o Orkut ainda foi da época que não era tanto vídeo não tinha vídeo era foto isso foi bem o internet 4.0 mas os chats isso aqui umas duas horas ah os chats é bom mas isso aqui etc o ponto é que a gente agora está entrando numa nova fase não necessariamente numa nova era uma nova fase de explosão de usos de realidade aumentada ou realidade virtual e a gente deve já aprender que não foi digamos assim o Facebook o Youtube que resolveu a nossa vida não foi o e-mail e o blog que resolveu a nossa vida não foi digamos assim a internet e as páginas de internet que resolveram a nossa vida mas elas também trouxeram coisas boas hoje em dia eu só moro onde eu moro e trabalho da forma como eu trabalho porque eu tenho internet porque senão não seria um terapeuta e orveda morando em Tibau do Sul nem em Ubatuba só seria no Rio de Janeiro então um dos aspectos importantes dessa hiper lembrando nós não moramos mais no Rio de Janeiro nem Ubatuba atualmente abril de 2020 moramos em Tibau do Sul Rio Grande do Norte que é conhecido como a Praia da Pipa bom então desse ponto de vista uma educação dos adultos pelos adultos coisas que nós não somos tão bons no geral a gente só digamos assim é suficientemente adestrado na escola essa nova tecnologia é muito importante porque a princípio criança e adolescente não necessariamente tem que ter um discernimento do quanto e como usar isso então nesse momento é importante a gente começar a estabelecer um parental control assim mecanismos de responsabilidade e conscientização em relação à quantidade de tempo que a gente perde na nossa vida com excesso de mídias eletrônicas isso o WhatsApp está incluído não necessariamente precisa ser mídias sociais porque quanto mais você passa num nível de 50 pessoas a cabeça humana é desenvolvida para atuar num grupo de 5 a 50 pessoas com saúde de 50 a 500 ela está estressada mais de 500 ela está surtada se é 5 ou 10 não importa mas tem a noção da escala a nossa cabeça humana diante dessa quantidade de 5 bilhões de informações que tem disponíveis na internet de uma forma muito barata e muito acessível faz com que a gente tenha uma hyper uma hiper mega excessiva quantidade de informação fazendo com que a gente ah mas você vai ser alienado político não você vai ser saudável você saber o que está acontecendo em todos os estados do Brasil com covid quantas pessoas estão morrendo em cada estado e o que cada governador está fazendo etc cara isso do ponto de vista a não ser que você seja um jornalista isso do ponto de vista de um cidadão comum deixa as pessoas doentes não estou pregando a desinformação estou colocando que esse nível de excesso de informação que essa nossa sociedade hiper digitalizada está trazendo está deixando a gente neurótico e para isso a gente precisa ter uma postura de aprender a saber sabe tipo um mau exemplo mas vai lá coca cola durante um tempo todo mundo falava assim você toma a quantidade de coca cola que você quiser que não tem problema cigarro etc e tal não estou dizendo que existem níveis seguros de consumo dessas substâncias mas cara se você tipo aprende aquela história assim ah coca cola você só toma no final de semana etc e tal é um limite a uma coisa que está muito aberta e muito em um certo grau gratuita muito disponível para que seja feito um consumo forte dos sentidos e a nossa sociedade meio que prega esse hedonismo então ponto central é a gente precisa criar a consciência que nós adultos estamos passando por um processo de mudança tecnológica e a gente não sabe digamos assim como que isso vai impactar a nossa relação social e a gente precisa ter prudência com esse desenvolvimento para que a gente possa caminhar com a tecnologia não adianta querer ficar voltando para um lugar onde você não tem energia elétrica vai ser muito difícil fazer isso a não ser que você tenha toda uma sociedade voltada para isso você sozinho provavelmente vai ser um don't shot e entender de que maneira a relação humana é protegida desse ciborgue cibernético de teleconferências com cara 3D aqui e a quantidade de poluição de Wi-Fi e outros temas que a gente não está entrando tanto aqui bom então na próxima na próxima vídeo a gente vai falar um pouco sobre voltando à natureza e como manter o centramento diante do Final Fantasy e dando digamos assim um fechamento a essa parte mais digamos sociológica da nossa sessão e aí se você cara viu esse vídeo aqui mas você não sabe do que a gente está falando todos os outros vídeos dessa nossa playlist ela está aí na descrição do canal tá bom Namaste E aí E aí